E aí pessoal, o Kana Games aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aí de PVP do Pokémon GO E hoje a gente vai falar aí do dia de pesquisa do Oddish, acho que é dia de pesquisa né, que eles estão chamando Mas ele não vai vir somente pesquisa, ele vai vir também na natureza E eu quero falar um pouquinho sobre o Oddish e algumas das evoluções Porque obviamente vocês sempre ficam assim, ah vale a pena fazer o evento Tirando o fato obviamente de que tem Dust a mais e muitos pokémons que dão Dust nesse evento Vale a pena no sentido de PVP, e é disso que a gente vai conversar hoje né, o vídeo de hoje é a respeito disso Mas antes galera, vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal obviamente A gente tá trazendo bastante conteúdo, amanhã eu vou trazer o vídeo do time que eu peguei veterano Então acho que é bastante cedo até pro veterano, então acho que é um time muito forte O Oddish é de outras pessoas que também aproveitaram bem aí da funcionalidade desse time E claro, manda também aí pros amigos e deixa o comentário abaixo se faltou alguma informação Eu vou tentar né, ajudar vocês a responder qualquer dúvida de vocês, certo? Então bora pro vídeo, sem mais delongas né, vamos conversar Primeiro aquele resumo certo, não vou entrar muito nos méritos muito mais adiante Mas assim, no contexto geral, pra galera que gosta de copinha, o Oddish tem algum uso Porque ele tem acesso aí né, ao Folha Navalha, então ele consegue matar muita coisa somente no rápido Pra Grande Liga, Gloom, Evil Plume tiveram já seus usos em copas temáticas Mas não são grandes pokémons né, é só mais a questão de eles ter uma tipagem um pouquinho diferenciada E dependendo da temática, pode ser que eles tenham uso pra pressão no rápido Principalmente estilo Oddish Já o Bellossom, ele tem um bastante potencial, já foi meta em copinha temática a Copa de Jotô Que é a que eu me recordo bem, onde era um pokémon bem legal Entretanto, tem outros pokémons de planta que desempenham a função um pouco melhor Mesmo assim, é um pokémon super interessante de analisar Porque eu acho que ele tem bastante potencial também na Ultra Enquanto na Ultra vai o Plume, eu não cogitaria Folha Navalha não é um bom rápido, principalmente pra Ultra, onde tudo é muito mais tancudo Então, essa questão de pressão no rápido não funciona tão bem A Bellossom, por conseguir expalmar golpes, é um pokémon com muito, muito potencial Então eu acho que vale a pena ficar de olho Porque pode vir a aparecer e pode melhorar, de repente, se derem um carregado um pouco diferente Pra trazer um pouco mais de cobertura Pode trazer esse pokémon pra outros metas, tá? Não necessariamente de aberta, mas de ser outra alternativa de planta, né? Como a gente tem visto recentemente, os pokémons de planta recebendo golpes diferentes Pra trazer coberturas diferentes e funções diferentes, né? A gente vê a Serpedior com a melhoria aí do Asus Ares A gente vê Megane, eu tenho acesso ao terremoto O Venossauro tem o Bomba de Lodo Enquanto tem agora a Tsarina que tem acesso ao Pinote Triplo, né? Então todos têm uma função diferente, uma cobertura diferente Isso faz com que possam ser úteis em metas e situações diferentes Certo, gente? Então, beleza Basicamente esse é o resumo Pra quem não quisesse, sei lá, ver o resto da análise por si só É isso Mas vou mostrar aqui abridinho o evento, né? Celebrem Odish em um dia de pesquisa Basicamente vão ter aí o dia de pesquisa que vai ser Hoje, domingo, né? Dia 17 de setembro das 14h às 17h Horário local, né? Onde as tarefas de pesquisa de campo que vocês fizerem Todas vão ter o Odish Com uma chance maior de ser brilhante Além disso, vai ter o bônus aí de duas vezes de poeira estelar Por capturar pokémon Odish selvagem vai poder vir com a pedra solar Que é pra poder evoluir exatamente pro Belossom Pra facilitar a vida de vocês E maior chance aí dos Odish XXS ou XXL Pra vocês poderem, né? No caso, botar lá nas vitrines, né? Basicamente pras vitrines E ali, como eu disse, né? Maior chance dele vir brilhante Além disso, né? Sempre que eles fazem esses dias de pesquisa Tem outros pokémons que spawnam na natureza Então a gente tem aí o Paras, né? Que pode também ser brilhante O Venonate Belsprat, Shurumish Rosélia Cacnea Fungos E Bounsuit O que que vale a pena daí pra questões de PVP? Praticamente nada, gente Rosélia tem algum uso como Roserade, né? A Roserade Recentemente, inclusive, deram os golpes legados pra ela Não vou estar dando agora Mas, enfim É um pokémon que tem suas utilidades O Fungos No caso, vira o Among Us Que pode ter um potencial futuro Se o golpe lá Que eu agora esqueci O Astonish, né? Eu esqueci a tradução Abismar Se o Abismar for melhorado de fato A última melhoria que teve não foi muito bom E Belsprat Pra quem gosta de rodar a Victreebel, né? Não preciso nem dizer É um pokémon aí Muito utilizado Principalmente na sua versão sombrosa Então é uma chance aí De conseguir, sei lá, doces Conseguir uma não sombrosa Vai de cada um, né? E aí as vitrines Aí durante o dia Vão ser, no caso de Oddish Então, pra vocês terem em mente Basicamente O que esperar No dia de hoje, certo? Muito simples Não é um evento assim Oh, meu Deus do céu Mas é um evento que tem suas coisas Tem suas Como eu vou dizer? Tem suas vantagens Principalmente aqui Que o Paras Dá Dust a mais Acho que o Fungos Dá Dust a mais E eu não lembro se mais Algum desses Dá Dust a mais Mas, enfim Eu acho que tem um terceiro Pokémon que dá Dust a mais Eu só esqueci qual que é Enfim Alguém vai falar nos comentários Mas, enfim É isso Duas vezes de Dust A gente acabou de ter um evento De quatro vezes de Dust É uma bela oportunidade Pra vocês juntarem Dust Que sempre é um recurso bom Vamos então agora Pra questão dos nossos Três Pokémons Eu não vou falar Das versões sombrosas Alguns até ainda estão Acho que dentro Das Rockets Mas eu vou começar Somente das suas versões normais Depois se vocês quiserem Avaliar as versões sombrosas Beleza Mas a questão é Durante o evento Só vai estar spawnando O bicho normal Mesmo que vocês peguem Em Rocket Só daria pra ter uso Se vocês purificassem Porque, né Não dá pra rodar com frustração E esses pokémons Precisam de dois golpes Pra começo de conversa Aqui vamos falar da Bellasson A Bellasson é o único Dos três que é Só planta, né No caso É um pokémon aqui Relativamente até Balanceado Os status dela O rank 1 É o 2, 12, 14 No nível 25 E ela tem acesso aí A Projeto de semente Folha mágica Folha navalha E ácido Ácido não é muito bom Folha navalha É um golpe de pressão No rapto Que eu realmente Não gosto Tenho pavor De rodar esse golpe E aqui a gente já fez Essa comparação No vídeo que a gente Falou dos golpes novos Projeto de semente Acaba sendo um pouquinho Melhor Pelo spam de carregados Porque o folha mágica Por mais que dê dano Seja um golpe Com um pouco mais de pressão Ele acaba não sendo Pressão o suficiente Pra que vocês Só precisem dar um carregado Então o projeto de semente Acaba sendo mais útil Porque vocês quase sempre Precisam soltar dois carregados Pra matar um pokémon Ele tem ainda Lâmina de folha Que é o carregado É o melhor carregado De planta do jogo Nesse caso Tem ainda Acesso a retorno Se vocês purificarem E é um pokémon Que é interessante ter A versão purificada Também E aí tem o Clarão deslumbrante Não é isso? O Dazzling Glim Ou o Glim Glim Como a gente gosta de falar E dança de pétalas Acho que é o nome Do Petal Blizzard Ou nevasca de pétalas Talvez Que é um golpe horrível Então eu nem considero Aqui numa análise Vocês vão rodar sempre aí Com o Lâmina E talvez o Glim Glim Ou o Retorno A gente vai fazer Inclusive essa análise Pra vocês verem a diferença Ele sendo planta puro Ele é fraco a inseto Fogo, voador Gelo e veneno E resistência a água Terrestre Planta e elétrica Então ele acaba sendo Por ser planta puro Necessita um pouco De metas específicos Já que é o moveset dele E o fato Ele tipo assim Ele não é exatamente O mais tankudo Ele é um pokémon balanceado Isso acaba afetando Na usabilidade A Megane Eu acho que é um pokémon Que demonstra bem isso A questão de usabilidade Que inclusive é um pokémon Que saiu bastante do meta Megane já foi Mas meta e não é mais Gloom No caso Nosso querido Gloom Já um pouco mais Atacudinho Mas ainda bastante balanceado O rank 1 é no 39,5 0, 12, 14 A Sé saiu Folha Navalha E o Ácido E aqui nos carregados Bomba de lodo Dança de pétalas Ou nevasca de pétalas Nunca lembro qual que é Explosão lunar E o retorno Se vocês assim O decidirem purificar Vocês quase nunca vão usar O retorno aqui Vocês vão usar Quase sempre O bomba de lodo E o explosão lunar E ele sendo de planta E ele sendo de planta e veneno Mesmo tipagem do venossauro Ele é fraco a fogo Voador Gelo e psíquico E tem dupla resistência A planta Resistência a água Lutador elétrico E fada A nossa querida Vai-le-plume Tem a mesma tipagem Certo? É um pouco menos Balanceada ainda A rank 1 dela É no 0, 15, 15 Nível 22 Ela foi inclusive Meta na Copa Na Love Cup Pra vocês terem noção Mesmos golpes Praticamente A única diferença É que tem acesso A nossa raiz solar Não tá aqui com retorno Porque em função do nível Só consegue ter com retorno Se pegar numa continha Fizer a troca Ainda tem que ter sorte De ver e ver bom Então o rolê Que em geral Não vale a pena Só pra cumprimentar Na nossa querida Ultra A Bellosson rank 1 É um 9, 15, 15 Então basicamente Onde pesquisa Vai estar sendo De ranking alto No caso E a Va-le-plume No caso Já é 0, 15, 14 Então uma selvagem No nível 40 Então não vai muito Xl Pra deixá-la na Ultra Não recomendo Mas é um pokémon Que nós temos Certo? Primeiro Vou avaliar aqui Gloom e Va-le-plume Na grande liga Certo? Vocês podem ver aqui Ganham basicamente Das mesmas coisas Tem a mesma tipagem Certo? A única diferença Medicham Va-le-plume Consegue ganhar da Medicham Enquanto a Gloom Não Isso se dá Muito pelo dano a mais Da Va-le-plume Certo? E aqui Mais pra frente No Cibulai O Gloom Por ser um pouco mais Tancudo Consegue empatar Certo? E é basicamente Essa grande diferença Entre os dois 14 vitórias Por parte do Gloom 15 vitórias Por parte do Va-le-plume Pontuação média Muito parecida O Gloom Acaba conseguindo Ter dano mais consistente Por ser mais Tancudo Entretanto Entretanto Nenhum dos dois Pocom Vale a pena Certo? Gente Isso é só Mais pra vocês terem Uma noção Na sequência Vou mostrar aqui A Belo Som Pra vocês Uma com o Glingling Com o Clarão Deslumbrante E a outra Com o Retorno Vocês vão ver Que não vai ter Basicamente Muita diferença Em função Dos golpes Aqui no Cofre Eu tô fazendo Diferença Porque ele tá Tentando dar O Clarão Deslumbrante Mas Não existe razão Vocês não vão dar Retorno no Cofre Então obviamente Vocês estão indo Direto Lâmina de Folha Aqui Certo? Vamos ver o que mais No Dance Parse Faz diferença Ter acesso Ao Retorno Pelo jeito Na Medicham O Clarão Deslumbrante Permite quase Ganhar Da Medicham Detalhe Quase Ganhar Da Medicham Esse é um ponto Importante E aqui no Umbreon Faz diferença O Clarão Deslumbrante Como vocês podem ver Bellas Não é horrível É um Pokémon Mediano Pra bom Certo? Consegue ganhar De 19 E perder Pra 25 Aqui Enquanto que Ganha de 18 E perde pra 26 Tendo o Retorno Entretanto é um Pokémon Que consegue ganhar De algumas coisas Que são meta Tem sua usabilidade A grande questão mesmo É que tem outros Plantas que fazem Funções melhores Dentro do meta Não é que faz A mesma função melhor Fazem funções melhores De novo Eu falei Megane Acessa a Terremoto Então ela tem Um golpe Que pode bater Em certos Pokémons Principalmente os Tanques Venossauro Bomba de Lodo Que ganha de outros Plantas É um dano legal Em alguns dos counters Dos plantas Principalmente voadores Como Noctaw Altaria A Cerperior Que tem Asas Ares Que permite Ela ter um pouco Mais de jogo Contra Pokémon Como a própria Medicham Outros lutadores E com isso Também permite Ela ganhar De outros plantas Então a gente Tem toda essa questão Deste Pokémon Né Desses Pokémon Terem um pouco mais De cobertura Ou utilidade Dentro do meta Certo? Então pelo som Super interessante Já foi meta Na Copa Jotô Mas é muito difícil Fazer esse Pokémon Ser meta Já para Aqui a Ultra Eu vou mostrar Para vocês O porquê Que o Folha Navalha É tão ruim Na Ultra Comparando com o Venossauro Que no caso Tem o Chicote de Vinha É um pouco De mesma tipagem Planta e Venenoso E vocês vão ver Aqui a diferença O quanto que o Venossauro Ganha mais E quando o Venossauro Quando vai o Plume Também ganha O Venossauro aqui Está desempenhando melhor Isso é por causa Também obviamente Do planta mortal Mas é um acesso A um moveset Geral melhor Ele consegue Spamar golpes Graças ao rápido E o rápido De Folha Navalha Por ser O que carrega Demoradamente E vocês Meio que Precisam Do dano do rápido Então na Ultra Que é uma liga Um pouco mais Tancuda Esse dano rápido Pode não ser A diferença Certo Para vocês conseguirem Ganhar Então aqui Só mesmo Para vocês terem noção Não tem nada Que a Valplume ganhe Que o Venossauro Não ganhe E olha a diferença Três vitórias Para 27 Pontuação média De 428 Para 512 É uma pontuação média Muito superior Considerando o fato De que não está Rodando rápido Que faça pressão Que dê dano Certo E para finalizar Aqui A nossa querida Belosson Eu quis comparar Junto com a Belosson A Meganion Só para vocês verem De novo Como a Meganion Acaba sendo Um pouco mais Completo Nesse aspecto Aqui tem as duas Belosson Uma com retorno E uma com Clarão deslumbrante Mas é só mais Aqui ó Comparações Contra Deoxys Meganion Acaba sendo Um pouquinho melhor Ali entra A questão de status Conta Gliscor Isso foi uma coisa Que me surpreendeu Consegue ganhar Acho que aqui É pelo spam Do lâmina de folha Conta Deus Lorde Ter o clarão deslumbrante Faz diferença Achei bem legal E ela tem umas vitórias E ela tem umas vitórias legais Pô Jellicent Grident Granbull O próprio Gliscor Empolion WU Ela tem vitórias Muito 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 legais Ela tem uma cobertura Legalzinha A questão é que Nem a Meganion É rodada na ultra aberta Então Se a própria Meganion Que já foi uma Uma figura Até carimbada Na ultra aberta De aparecer De vez em quando Não aparece mais Já dá muito Assim Um padrão Do porquê Que a nossa querida Belosson Não é tão boa E olha aqui ó A Belosson Mesmo com o clarão Deslumbrante Não consegue ganhar Do Obstagum Então Isso é Assustador Assim Um golpe de fada Não ser suficiente Para ganhar Do Obstagum Como vocês podem ver Toda a questão Mesmo de comparação É A Meganion Já é um pouco Mediano Para bom Na outra Tem um desempenho Já bem superior A Belosson Entretanto Como vocês podem ver Tá no limiar ali Se ela receber um golpe Específico Pode ser toda a diferença Tá Para no futuro Esse pokémon Entrar em metas Tanto da ultra aberta Quanto da grande liga Então eu recomendo Ter guardado Pelo menos a Belosson Vai o clube Eu não ficaria muito preocupado Pode ser que ela receba Lá uma mudança No ácido Que é o rápido Venenoso E passe a ter um pouco Mais de uso Mas ainda assim É um pokémon Que não tem Os status Ou os carregados Para acompanhar isso Então é muito difícil Desse pokémon Realmente ter utilidade Então a gente só traz Aqui Para vocês terem noção Claro Eu sempre recomendo Se conseguirem De ver bom Guard Pode ser útil No futuro Mas a princípio Não precisa se preocupar Esse dia é muito mais Para vocês aproveitarem Para fazer Dust E juntar Shine Que de repente É O que vocês mais gostam de fazer Galera Espero que esse vídeo Tenha ajudado Certo Estou lançando aí Mais ou menos Umas três horinhas Antes do rolê Memo acontecer Se vocês conseguiram ver Beleza Se só conseguiu assistir Depois Quando vocês estão avaliando Os pokémon Isso também serve Porque não tem Um golpe de dificuldade Desejo para vocês Muita sorte No evento E obviamente Se vocês estão gostando Do meu conteúdo Para vocês curtiram esse vídeo Para vocês obviamente Deixarem um comentário Para vocês se inscreverem No canal E claro Mandar para amiguinho Isso é muito importante Todo envolvimento de vocês Ajuda muito Muito mesmo o canal E ajuda também Para eu continuar motivado Aqui para a gente estar lançando Contudo Todos os dias Gente É isso Abraço para vocês